Olá, Lauriane Reis e Roberto Zager, quem fala com vocês aqui é a Fátima aqui da cidade de Ribeirão Preto e eu tô participando pela segunda vez, contando a minha história. Então, eu vou começar contando pra vocês que hoje fazem exatamente cinco meses que eu abri a minha mercearia, tá? E dentro desses cinco meses, teve, assim, uma melhora, né? Eu ia até desmanchar uma parede que eu tenho aqui pra poder aumentar e eu preferi, então, investir em mercadoria por enquanto pra depois a gente aumentar a mercearia, tá bom? Então, vou contar aqui pra vocês, ó. Ó, aqui eu tô com a minha prateleira, né? Eu aumentei mais uma prateleira aqui, né? Porque eu tinha na época só três, hoje eu tô com quatro, né? Vou aqui mostrando pra vocês. Tô com uma lá em cima, duas, aumentei essa daqui. Logo, logo eu vou aumentar essa outra aqui, colocareta aqui, que sempre eu falo, tá? E eu tô aproveitando muito as dicas, né? Que a Aureane dá, tanto na porcentagem, continuo com meus 30%, né? Com as prateleiras também, né? Tô usando sempre, assim, as tábuas pra ter economia nas prateleiras, né? Igual a Aureane nos ensinou. E fiz também a promoção do ovo, né? Que o Roberto também ensinou. Tá até aqui, ó. Vou até mostrar, ó. Sobrou só uma cartela de ovo, tá? E, com tudo isso, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Na outra que eu fiz, no outro vídeo que eu fiz, eu tinha comprado uma geladeira expositora. Aí, a Coca-Cola me ofereceu uma geladeira, né? Então, eu resolvi investir em outra coisa. Eu fiquei com a geladeira da Coca, vendi a minha geladeira e comprei um balcão pra poder fazer a minha bomboniera. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Meu comércio. Ó, aí eu investi nesse balcão aqui de doce, tá? É um balcão grande. Aqui tá minha bomboniera. Embaixo de tudo nele, eu coloco as minhas bolachas. Aqui em cima. Né? Meu badeiro. Os doces. Já tem gente que já tá, ó. Tá vendo lá sorvete. Eu vou falar pra vocês. Vou mostrando, tá? Aqui tem o salgatinho. A Elmo Chips eu parei com a Elmo Chips, né? Porque com o passar dos meses que a gente vai fazendo as vendas, a gente vai vendo que a procura de mercadoria, assim, mais aquisitiva, né? Sai mais. Então, eu preferia, sim, substituir a Elmo Chips. Não tem nada contra. Mas, é, por salgadinhos mais baratos, tá? É, que tantas crianças tenham condições de comprar, né? Então, aqui é a frente da minha mercearia, tá? Agora tá fechado. Esse teto já amassa, mas eu vou continuar com ela. É, aqui na frente fica minha bombonier. Ou salgadinhos, né? Porque uma coisa chama a outra, a criança vem, né? Ou já quer um doce, ou já quer um salgadinho. Tá? Vou mostrando aqui pra vocês. E vestir mais também em bebidas também. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá bem bem em cima. Vou mostrando. Pera só um minutinho pra vocês verem. Tá? Aqui também é só o vento pra levar, tá? Aqui na porta não adivinha ninguém mesmo. Então, eu já tenho aqui os corotinhos. Tem vinho. E esse vinho da serra vem maravilhosamente bem. Tem essas vinho da serra energética, né? E a gente aumentou mais duas coisas aqui na mercearia, né? Pra gente vender. Então, foi assim. Quando eu comecei a minha mercearia, eu comecei na minha cozinha. Porque eu já fazia geladão, fazia bolo. Então, eu quis interagir, quis juntar tudo, né? Mercearia, junto com o geladão, os bolos. Já faço uma coisa só. Como eu mesma faço, então resolvi assim, juntar tudo, né? Pra poder vender já junto. A pessoa já vem pra comprar, já compra o refrigerante, já compra o geladão, já compra o sorvete, né? Então, a gente tá aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. A gente, lá atrás, tô com a geladeira da Coca. Né? Não é que eu vendo só produto da Coca, não. Então, foi o que eu falei. Eu resolvi vender a minha outra geladeira. Eu investi no balcão. Vou mostrar mais do que a gente investiu. E dentro lá da minha casa, aí eu tenho mais duas geladeiras, outros refrigerantes, eu coloco lá pra vender, tá? E além disso, a gente também vende frios, presunto, mussarela. Vendo a parte também de frango, salsicha, linguiça, calabresa. Então, aí essa parte eu deixo tudo dentro lá da minha outra geladeira, tá bom? Então, isso fica tudo escrito, assim, na parte de fora do meu comércio, que eu já tenho lá o banner, né? Eu escrevo lá a mercadoria que eu tenho, tá? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês o que a gente investiu também, porque a gente tenta englobar, assim, tudo junto, né? Pra estar auxiliando as pessoas. Então, como eu falei pra vocês, eu também faço meu geladão, faço sorvete. Vou até mostrar pra vocês, ó, só um minutinho. Ó, esse aqui é o geladão que eu faço, né? Tudo com etiquetinha, bonitinho, o pessoal já tá acostumado. Faço meus sorvetes também, né? Faço pote pra vender, faço pra vender na casquinha, como vocês estão vendo. Eu já tenho aqui tudo preparadinho já, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou ver mais de pertinho. Né? Eu já venho, já, é, casquinha, cascão, é, na cestinha. Logo, logo, vocês vão ver. Ah, não estranha não que esse horário a geladeira, ela apaga. Lá atrás de tudo, ó, vocês estão vendo? Eu tenho as caixas já, né? Do que eu vendo, de geladinha, de cascão, é, casquinha, na cestinha. Propaganda que eu faço também, que meus bolos, eu coloco tudo nas caixinhas já personalizadas. Né? Vou chegar até mais perto pra vocês verem. E sempre eu tô utilizando assim, tudo que eu aprendi, né? Com o Roberto. Né? Sempre tem uma mercadoria junto com outra pra poder chamar, né? A pessoa vem comprar. Aqui, aí ela fala assim, ah, eu vou fazer um estrogonóf. O que que é pra você ir com o estrogonóf? Mudar as dicas aqui, hein, gente? Creme de leite. Já tem a batata palha. Né? Nós já temos aqui, ó, ketchup. Né? Sempre uma coisa chamando a outra, né? Sempre uma coisa assim. A pessoa vai comprar, já vai lembrar do que ela precisa, né? Mesma coisa é aqui também. Vai fazer um bolo. O que que eu vou precisar? Ah, eu preciso do leite condensado. Creme de leite. Ah, eu tô esquecendo. Eu vou fazer o bolo. Eu preciso de um chantilly. Nós também temos chantilly, né? Então, é sempre assim. Colocar uma mercadoria perto da outra. Pra pessoa sempre assim, quando for comprar, lembrar que tá precisando. Né? E já vê na hora, né? Que às vezes esquece. Vem comprar e esquece. Aí já vê na hora, assim. Fala, nossa, eu não tenho isso lá pra fazer isso. Já tá aqui junto. Então, duas coisas assim que a gente tem novos aqui, né? No comércio, dentro de cinco meses. O balcão que nós compramos. O sorvete que nós estamos vendendo. Né? Que a gente deixa até aqui já, ó. A pessoa quando chega. Apesar que a gente coloca ela na plaquinha nossa, né? Já chega aqui, ó. Na bombonê. Já vê que a gente vende sorvete também. Tem também? Lá em cima também. Vou ver se vai dar pra mostrar pra vocês. O nosso quadro lá em cima. Lá em cima de tudo, ó. Nós temos um quadro de sorvete também. Que a gente vende aqui. E mais uma coisa que a gente é nova aqui na mercearia. Vou mostrar pra vocês, tá? Virando. Não sei se vai ficar bom, mas acho que vocês estão entendendo, né? Vou mostrar. Vamos ver se eu vou mostrar. Nós estamos com uma impressora. Tá? Vou explicar o porquê. Aqui no meu bairro, existe uma papelaria. E é só ela que tira xerox, que é ela que imprime, imprime foto. É só lá nela. E não existe outro lugar. É só lá nela. Então, nós resolvemos juntar o útil ao agradável, né? A pessoa já veio pra comprar. Aqui ela tem como xerocar, tem como imprimir um boleto. Tem como fazer a foto também, né? E mais um... E me ajuda também. Igual eu falei pra vocês. Eu trabalho também com bolo. E é também nela que eu faço os meus topos de bolo. Né? Então, a gente juntou tudo. E aproveitando a ocasião, o Roberto do que a gente poderia falar, eu quero falar aqui pra vocês que eu tenho um canal lá no YouTube, chama Fátima Volpini 2020, tá? Lá eu falo a parte de mercearia, né? Converso com as pessoas, explico como foi que eu comecei, né? E lá também eu passo várias receitas pra você aí que tem o seu comércio, que queira aumentar a tua renda também, né? Não gastando muito, né? Se você quiser aprender a fazer os geladão, ou geladinho, ou sacolé, ou din-din, né? Porque cada região é chamado nome e queira aprender a fazer o sorvete também, se inscreva lá no meu canal, né? Que sempre vai ter uma receitinha pra poder te ajudar mais, tá? Pra você ter uma renda extra no teu comércio. Você vai ver que vale a pena juntar o útil ao agradável, tá bom? Então, essa é a minha história que eu tenho pra contar pra vocês, tá? Que fazem cinco meses já que a gente tá aqui com o nosso comércio. Tá ficando pequeno, igual vocês viram, né? A gente trabalha com toda essa parte que eu falei pra vocês, aumentando mais uma prateleira. Temos nossos refrigerantes, trabalhamos com carvão, Trabalhando com a parte também de limpeza. Vou mostrar aqui pra vocês que ainda não tá no lugar certo, né? Tá ali. A gente vai melhorar aqui pra poder passar mais pra cá. Uma geladeira, pra ter o espaço dos frios também. Porque nós temos uma balança e eu corto lá dentro e peço aqui na frente do cliente, tá bom? Então, é sempre que eu falo, não desista do teu sonho. Não importa o tamanho que seja o espaço que você vai começar, tá bom? Que seja na tua garagem, que seja eu comecei na minha cozinha. E hoje eu tô nesse espaço aqui que eu falei que tem 15 metros quadrados, tá? Que todos tenham uma boa sorte. Muito obrigada.